Uma partida com um placar praticamente impossível para os jogos oficiais, 8 a 2. Esse foi o resultado do empenho de muitos jogadores, ex-jogadores, cantores, artistas. Todo mundo suou muito a camisa para defender uma causa extremamente nobre, a saúde do Cacá. E haja comemoração a cada vez que a rede balançou. No gramado, todo mundo se comoveu com a história do Cacá. Os profissionais também. É importante você ajudar o próximo e todos aí estamos junto com o Cacá. Se Deus quiser, ele vai conseguir fazer essa cirurgia. E nós jogadores, os artistas e cantores, estamos aqui para apoiá-lo e essa boa causa, com certeza, a gente sempre está presente. Teve especialista em risada atacando de jogador. Você está acostumado a fazer todo mundo rir e hoje vem fazer mais gente feliz. É, pois é, mas eu acho que eu jogando aqui foi muito engraçado também, né? E os craques da música também foram apoiar. Muito feliz de estar ajudando o Cacá, uma criança extraordinária que merece nosso apoio, nossa ajuda. E isso aí, trazer felicidade, trazer alegria, ajudar o próximo que está próximo da gente que a gente fica feliz também. É o dia do Cacá, que mais importa, né? Quem esteve aqui nessa festa aqui foi para jogar e para ajudar o Cacá que está precisando, a galera aqui também, agradecer a todo mundo pela presença. E a gente está super feliz de fazer parte, poder ajudar de uma forma como essa aqui. E a gente espera que dê 100% certo, viu Cacá? Uma festa bonita em que o resultado não importou nada. A gente tomou uma paulada aqui, eu acho que de 8 a 1, 8 a 3, sei lá, né? Mas o importante não é isso. O importante é estar todo mundo reunido aí pelo Cacá, né? Para esse negócio de solidariedade, todo mundo junto, isso é muito bacana. Essa gente toda se reuniu por causa desse rapazinho aí. O Cacá tem 9 anos e uma síndrome chamada paralisia cerebral espática. A gente já mostrou a luta dele aqui na Record TV outras vezes. Ele precisa fazer uma cirurgia nos Estados Unidos que custa 280 mil reais. É cara, mas vai realizar o sonho do Cacá de poder andar sozinho. Os pais estão muito otimistas que vão conseguir esse dinheiro até novembro. Mas até agora, eles não arrecadaram nem metade do que precisam. Nós começamos essa caminhada em março desse ano, né? Com o objetivo de juntar 280 mil. De lá para cá, nós já fizemos tantas ações. Nós já fizemos bingos, feijoada, rifas. Hoje nós estamos aqui com futebol e por incrível que pareça, a gente agradece todos os dias a Deus por ter juntado 81 mil. Mas para 280 ainda falta muito. Além disso, ainda tem outras despesas. Ainda tem os valores das nossas passagens e a nossa estadia lá, que são, no mínimo, 40 dias que nós não temos ainda. Mas para o Cacá não importa. Ele sabe que vai dar tudo certo. Tanto que depois do jogo, os cantores resolveram já dar uma paninha para comemorar. E o Cacá estava feliz da vida. Você achou legal que veio todo mundo aqui para poder te ajudar? Achei. Por quê? Porque se tiver muita gente me ajudando, eu vou ficar muito feliz. Para doar é só entrar no site www.vaquinhacomk.com.br barra todos traço pelo traço Cacá. Você pode doar o valor que quiser. Também dá para ter outras informações pelo telefone 98430 3939. 98430 3939. O importante mesmo é ajudar a tornar o sonho desse menininho uma realidade. Um abraço também aí para o pessoal da Record.